Marcos sentado à mesa, com as mãos sobre as teclas do notebook. Meu nome é Marcos Lima, eu sou jornalista de profissão, comunicador de coração, sou cego desde a infância, por conta de um glaucoma congênito, e sou criador e autor do blog Histórias de Cego, que agora virou um projeto Histórias de Cego. Fui um dos fundadores da URES Esporte e Cultura, que é uma ONG de esporte para pessoas com deficiência visual. E foi justamente na época que eu trabalhava na URES que surgiu a ideia do blog Histórias de Cego. O blog Histórias de Cego teve início com a vontade de contar aqueles causos que acontecem com a gente, com as pessoas que não enxergam e que são curiosos, engraçados, e ao mesmo tempo dão um pouco a amostra de como é a nossa vida cotidiana. O meu objetivo quando eu escrevo Histórias de Cego é mostrar que a pessoa com deficiência é muito mais próxima das pessoas que não têm deficiência do que se pensa. Eu sou cego, mas além de ser cego, eu sou muitas outras coisas. A deficiência visual me explica em vários aspectos, mas ela não me define enquanto pessoa. Então, eu sou marco, sou jornalista, gosto de ler, escrever. Ah, sou cego. Então, eu posso ser muito mais parecido em termos de características, personalidade e gosto com uma pessoa que não tem deficiência do que com uma pessoa que tem deficiência. Página do blog Histórias de Cego 75. Cego por bola. Eu conto muito minhas histórias, também histórias de pessoas que enviam seus relatos. É sempre com um toque leve. Quem entrar no Histórias de Cego não vai ver pena, não vai ver tristeza. Claro que a nossa vida não é sempre fácil. A gente dá muito com a cabeça no poste, literalmente, né? Porque eu costumo dizer também que a minha maior deficiência não é visual, é a falta de acessibilidade. É isso que faz com que nossa vida seja difícil, que a gente vive num mundo super visual. Mas quem entrar no Histórias de Cego vai se divertir, vai ler histórias bacanas, vai aprender um pouquinho sobre um mundo que as pessoas costumam não conhecer, né? E por que surge o preconceito? O preconceito, na verdade, é o pré e o conceito, o conceito anterior. Então, é um conceito de quem não conhece. Então, o projeto Histórias de Cego serve justamente para isso, para quebrar essas barreiras, para mostrar que nós todos somos muito mais próximos. Texto e foto na página do site Histórias de Cego Se escrever foi sempre parte de mim. Então, foi algo que acabou surgindo meio sem querer, sem a pretensão de se tornar um blog ou algo maior. Tanto que o Histórias de Cego começou no site da URES, né? Por muitos anos ficou no site da URES, até que teve um problema no site. Eu perdi todos os textos. Aí eu voltei com o projeto em 2014, já com o site próprio, www.históriasdecego.com.br. O site acabou virando, né? Para fins de divulgação, uma página no Facebook. Até porque eu comecei também a fazer muitas palestras e treinamentos por conta do Histórias de Cego. Eu faço palestras em empresas e treinamentos e consultorias com a pegada do Histórias de Cego, no projeto chamado Olhar Eficiente. Do Facebook acabou surgindo o canal no YouTube, que é a conquista mais recente do Histórias de Cego. Sabe qual a pergunta que mais me fazem? Vídeo. Cego sonha? Sim, cego sonha. Até porque o sonho é uma atividade do cérebro, não do olho, né? Mas como que cego sonha? Cego sonha, na verdade, igual a como a gente vive, né? As sensações que eu tenho durante o sonho são as minhas sensações que eu tenho durante a minha vida. Como eu não enxergo na minha vida, eu não enxergo no sonho. Aí eu pergunto para vocês, o sonho de vocês é só visão? Porque o meu não. O meu é áudio, o meu é tato, o meu é audição. Como eu não enxergo há muito tempo, as imagens não fazem mais parte dos meus sonhos. O canal no YouTube do Histórias de Cego surgiu no final de 2016, segundo semestre. A ideia inicial era contar em vídeo as histórias que já estavam no blog. Mas o que aconteceu foi que as pessoas começaram a perguntar, a participar, e então começaram a surgir outras demandas. Surgiu, por exemplo, o Mundo na Ponta dos Dedos, que tem feito bastante sucesso. Eu conto a partir das miniaturas que eu tenho, um pouquinho da história do mundo, e falo um pouquinho de como eu percebo os monumentos. Eu peguei isso aqui, por exemplo, é um vulcão, que é o Vulcão Vesúvio. Eu fiz o meu primeiro vídeo do Mundo na Ponta dos Dedos, foi a respeito do Vulcão Vesúvio, porque para mim é muito interessante poder botar o dedo aqui, sem me queimar, claro, na cratera do vulcão, poder ver as casinhas, que o Vulcão Vesúvio foi o vulcão que destruiu o Pompeia, então é uma história bastante conhecida. Mas só quando eu peguei aqui na miniatura do vulcão que eu consegui entender um pouco como é que ele é, e como é que ele pode interagir, por exemplo, com todas as milhares de construções que estão abaixo. Sobre uma mesa, miniaturas de monumentos, navio, santos, barcos... Desde pequeno eu sempre gostei muito de culturas diferentes, eu assistia documentários, eu botava gravador, fita cassete mesmo, do lado da televisão, para gravar, eu me fechava no quarto para não ter barulho, então gravava os documentários, eu tenho vários ainda gravados, que depois eu botei para MP3, e eu sonhava com o mundo, né? Pô, quero conhecer o mundo, pô, tinha uma criança de 9, 10 anos, escutar sobre alguns países é... mexe muito com a imaginação. E aí, na minha primeira viagem, eu comecei a entender que, para o cego, né, o turismo é uma coisa mais complicada, porque qual o sentido que você mais usa no turismo? É a visão. Então, o que eu tento fazer quando faço algum tipo de turismo é tornar aquele lugar especial e único. Seja provando a comida do local, conversando com as pessoas do lugar, e aí entram as miniaturas, né? E, através delas, eu sinto o lugar onde eu estive, né? Então, eu costumo chamar das minhas fotos táteis, que é como eu conheço o mundo e o lugar onde eu estive. Da minha primeira viagem, eu voltei com 15 peças. A partir daí, meus amigos começaram a trazer de outros lugares quando eles viajavam. Foi assim que, por exemplo, eu conheci a Torre Eiffel, que eu imaginava que era totalmente diferente do que é. Eu imaginava que era tipo uma torre de xadrez, mas não é, né? Ela é totalmente diferente, você tem que tocar para saber. Essa coisa de uma imagem vale mais que mil palavras também serve para o cego, né? A minha imagem é feita através dos dedos, eu tenho que tocar na coisa para saber como a coisa acontece, como a coisa é. E aí começou a ficar uma coisa grande. A coleção que, primeiro, era o meu álbum de fotografia estátil, por assim dizer, eu comecei a ganhar dos amigos e comecei a encontrar outros colecionadores, a trocar, vender peças, a importar outras. E atualmente eu tenho 495 peças de 67 países, a imensa maioria dos quais eu nunca fui e provavelmente nunca vou. Quando eu filmo O Mundo na Ponta dos Dedos, em geral, eu peço ajuda a alguém. Minha esposa faz a maioria dos vídeos do Mundo na Ponta dos Dedos, porque eu preciso tocar na miniatura, né? Então eu tenho que ficar com a mão mais livre para explorar e para mostrar um pouquinho. Mas é... São vídeos eu e a câmera, não tem recurso de edição nem nada. É uma forma, realmente, de contar uma história através daquela miniatura. As peças escondem histórias muito bacanas. Foi na igreja do Mosteiro de Alcobaça que Pedro fez erguer um suntuoso túmulo para Don Inês. Colocou-o na parte norte da igreja. Tem o Mundo Através dos Meus Olhos, que é eu visitando lugares e testando um pouco dos lugares sob o meu ponto de vista. Marcos, com fones nos ouvidos, digita no notebook. Olha, a importância da internet, para mim, é total. Eu entrei na Faculdade de Comunicação, na UFRJ, sem nunca ter lido um jornal. Por meios próprios. E a internet me abriu essa porta. A partir do momento que eu tive a internet, eu consegui ler, por exemplo, um jornal. Eu consegui ver uma revista. Eu consegui interagir com o mundo. Então, a internet e a tecnologia abriram muitas portas. Um fato, por exemplo, que as pessoas muitas vezes perguntam é como que eu uso o computador. E eu utilizo, como a maioria das pessoas com deficiência visual, alguns programas que ajudam na interação do computador. Eu, por exemplo, utilizo, basicamente, o sistema Dosvox, que é um sistema operacional da UFRJ, feito para as pessoas com deficiência visual. E utilizo também os leitores de tela. São o DIA, os NVDA, que dão suporte para a interação com outros programas, como o Word, como o Skype. Então, uma junção desses dois programas é como eu escrevo os textos do blog, por exemplo. O Histórias de Cego é a mão dupla. É o que eu comunico para vocês e é o resultado que vocês trazem para mim. É a participação de vocês, são as pessoas mandando histórias, são as pessoas interagindo, perguntando. E é isso que faz o Histórias de Cego um projeto que eu espero que cresça cada vez mais. Abraços, curta o nosso canal de Histórias de Cego na internet, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal de Histórias de Cego no YouTube, divulguem bastante. Valeu!